Agora uma notícia boa para quem precisa de auxílio de advogado, hein? Uma parceria entre a Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo, o AB, e o Procon Estadual vai garantir atendimento de graça esta semana. Deixa eu chamar Gabriel Cavallini para trazer prestação de serviço no Espírito Santo no ar. Fala, Gabriel. Fala, Dudu. É isso mesmo. Inclusive, a gente está aqui na sede do Procon Espírito Santo para falar sobre esse assunto e é até importante que a gente toque nesse tema, tá, Dudu? Porque eu estava conversando agora há pouco aqui, inclusive, com o diretor-presidente do Procon e ele explicou para a gente que esse atendimento não é direto com os advogados, tá? Primeiro tem todo aquele processo administrativo mesmo que envolve o próprio Procon e aí depois, em caso de não ter solução, aí sim o advogado é acionado. Eu estou aqui com ele, inclusive, tá? Rogério Ataíde, diretor-presidente do Procon. Bom dia, diretor. Conta para a gente. É isso mesmo, né? Primeiro é feito todo aquele trabalho do Procon mesmo, envolvendo ali o direito do consumidor em caso de não ter resolução, aí sim, encaminhado ali para o jurídico, né, para o judiciário. Bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia, telespectadores. Exatamente. Como estávamos falando anteriormente, citando exemplo do ano passado, nós tivemos mais de 20 mil atendimentos aos consumidores capixaba. Nós temos um grau de resolutividade de mais de 80%. Mas no final desse processo administrativo, os consumidores que nós não conseguimos resolver os problemas deles, nós orientamos a procurar o poder judiciário. Aí que entra o termo de cooperação técnica entre o Procon estadual e a Ordem dos Advogados Brasil através da Comissão de Direito dos Consumidores. Nós orientamos por liberalidade que esses consumidores procurem o terceiro andar aqui da sede do Procon estadual e procurem os advogados e esses consumidores terão um atendimento e todo o trabalho gratuito. É importante dizer que o consumidor não vai ter despesa nenhuma, se caso ele queira consultar e tocar o processo dele com esse jovem advogado. E aí é até interessante essa parceria, né, diretor? Porque você falou agora, são jovens advogados, né? Ou seja, vai trabalhar exatamente profissionais que estão começando aí no ramo. É importante até para dar oportunidade, para dar experiência, né, para pessoas que estão começando agora dentro da advocacia também. Além, é claro, de facilitar a vida do consumidor, né? Exatamente. Como eu falei, esse diálogo começou entre o Procon estadual, a Comissão de Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil e a comissão achou, dentro do trâmite da Ordem dos Advogados do Brasil, privilegiar esse jovem advogado que está iniciando a carreira jurídica dele. É importante também dizer que esse jovem advogado terá a orientação dos advogados mais experientes. No caso, quem é o presidente da Comissão de Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil é o doutor Bruno. Correto. Agora, explica para a gente, em que situações pode ser que o consumidor seja encaminhado ali para um advogado, para recorrer em um caso, em caso de danos morais, danos materiais? Tem alguma situação específica em que eles são encaminhados? Exatamente. Se nós não conseguirmos resolver o problema do consumidor, nós orientamos, aí sim, esse advogado orientar o consumidor, se caso ele realmente tenha o direito de pedir um dano moral, um dano material, ou simplesmente resolver o problema do consumidor na esfera judicial. Correto. E como é que esse consumidor consegue o atendimento do Procon, então? Até já que a gente está falando que, primeiro, ele vai ser atendido pelo Procon, vai passar por todos os trâmites administrativos mesmo. Como que está sendo feito o atendimento por parte do Procon? A pessoa entra em contato, é por algum canal de atendimento, é fisicamente? Como que é? Olha, numa agenda é essa. O consumidor, no conforto do seu lar, ele pode fazer o agendamento dele. Se ele tiver alguma dificuldade, nós temos aqui também servidores que vão orientá-los como ele vai fazer o seu agendamento. Fazendo esse agendamento, ele passa por uma triagem, da triagem ele vai para um atendente. Como eu falei, nós temos um grau de resolutividade muito grande, muitas vezes, preliminarmente, se resolve o problema desse consumidor. Se por um acaso não resolver, nós agendamos uma audiência de conciliação. Aí sim, não tendo essa resolutividade na audiência de conciliação, o servidor do Procon orienta esse consumidor a procurar o terceiro andar aqui na sede do Procon Estadual, a OAS Advogados Brasil, volto a falar, o consumidor capixaba vai ter gratuidade, desculpa, vai ter todo o seu atendimento de maneira gratuita. Ele não vai ter despesa nenhuma. Aí, ele conversando com esse advogado, ele vai efetivamente analisar se ele vai dar sequência ou não. Correto, então, você falou agora que no caso de ele não conseguir ser atendido, ele vai ser encaminhado aqui para o prédio mesmo, né, da sede do Procon Estadual. Sede essa, gente, que a gente está falando, que fica aqui no centro de Vitória, tá? É bem no comecinho do centro de Vitória, para quem vem ali da Avenida Vitória, tá? A gente está aqui na Avenida Jerônimo Monteiro, o nosso cinegrafista está mostrando aí. Tem uma grade no meio do caminho, mas dá para o pessoal entender mais ou menos onde a gente está. Diretor, você falou agora que o atendimento pode ser marcado por meio do Agenda ES, né? Tem alguma forma também para a pessoa que é mais idosa, que tem alguma dificuldade com aparelhos eletrônicos, ela consegue atendimento fisicamente direto, como que é? A gente orienta esse consumidor que se tiver alguma dificuldade, que ele pode vir aqui na Avenida Jerônimo Monteiro, 935, no centro de Vitória, que tem um atendente do Procon que vai orientá-lo e ajudá-lo para fazer esse agendamento. Então, tá certo. Muito obrigado, tá, diretor? Tá aí, Dudu. Então, reforçando só, explicando uma última vez para o pessoal de casa. O Procon vai prestar aquele serviço de atendimento ao consumidor padrão mesmo, que o Procon já presta. Em casos que o Procon não conseguir solucionar o problema, não conseguir entregar uma solução adequada para o consumidor, aí sim, ele orienta que esse consumidor procure atendimento jurídico e, neste caso, esse atendimento jurídico estará disponível aqui mesmo, na sede do Procon, para facilitar a vida do consumidor. Não se trata, basicamente, de uma segunda opção da Defensoria Pública, por exemplo. O consumidor não pode vir aqui diretamente procurando um advogado. Primeiro, ele vai passar pelo processo administrativo por parte do Procon, Dudu.